O Superior Tribunal de Justiça julga hoje o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, que está preso desde a semana passada por determinação do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. O ex-presidente é investigado na operação da Polícia Federal, que apura desvios de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais nas obras da usina nuclear de Angra 3. A defesa do ex-presidente afirma que ele não praticou nenhum crime. O caso será analisado a partir das duas da tarde pela sexta turma do tribunal. Mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil serão beneficiadas na nova etapa do programa Mais Médicos. O reforço virá na Atenção Básica de Saúde. 2 mil novos médicos devem ser contratados para atuar em 790 municípios brasileiros, considerados carentes ou de difícil acesso. Esta nova etapa vai priorizar médicos com registro do Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação como residência médica em medicina da família e comunidade. A ideia é garantir profissionais qualificados, preferencialmente com perfil para atenção primária. Os médicos com registro profissional brasileiro devem se inscrever nos dias 27 a 29 deste mês de maio no site do programa. As vagas remanescentes serão estendidas em um segundo chamamento a profissionais brasileiros formados em outro país.